Araruna TV, ligada sempre em você. E vamos às manchetes do dia. A gente vai acompanhar o painel de monitoramento da Covid-19 aqui no estado da Paraíba, o vacinômetro também e também as informações da nossa cidade. A Prefeitura de Araruna amplia número de famílias beneficiadas com aluguel social. Mais Paraíba. O Detran da Paraíba promove leilão com mais de 2.600 veículos. Presidenciáveis declaram patrimônios entre 197 e 24 milhões. A gente vai ver a lista daqui a pouquinho. Operação do GAECO e a Polícia Militar prende professor universitário acusado em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo essa informação aqui também para você. O BOEG defende fortalecimento industrial e aponta investimentos no conhecimento aqui no estado da Paraíba. O ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, anuncia a incorporação da tecnologia contra o AVC no SUS. E mais, fonte 83. Gervásio Maia reage e diz que ninguém é obrigado a votar após aliados negarem voto na candidata senadora da República, Poliana Dutra. Paraíba Online. Auxílio Brasil Caixa libera novo pagamento e a gente vai ver daqui a pouquinho quem tem esse direito. É claro, também os destaques do esporte aqui na nossa programação. Flamengo atinge feito inédito na Libertadores e consolida poderio financeiro, né? O poder financeiro, o valor aquisitivo do clube de regatas Flamengo que vem com todo vapor. E mais, contando, ganhando aí reforços para as semifinais da terça Libertadores América. Os destaques também aqui do Campeonato Brasileiro Série B e muito mais no Rota da Notícia, que já se encontra no ar. Araruna TV, ligada sempre em você.